Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um homem de 27 anos foi preso em São Lourenço do Sul. O acusado foi abordado pela Polícia Civil, acusado pelos crimes de posse regular de arma de fogo e de drogas. Durante o cumprimento de um mandato de busca e apreensão, os agentes encontraram um homem com revólver com munições e porções de cocaína e crack. O criminoso chegou a ser preso, mas a família pagou fiança fixada em mais de mil reais. O homem então foi liberado pela polícia. Dando continuidade ao programa de logística reversa, a Secretaria do Meio Ambiente de Camacuã realizará o recolhimento de eletrônicos no dia 22 de fevereiro. A coleta acontecerá das 8 horas da manhã até às 13h30 da tarde na Praça Zeca Neto. E um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta terça-feira. Após uma denúncia de perturbação, o 6º Batalhão de Polícia Militar de Rio Grande se deslocou para o local informado em denúncia e localizou o suspeito. O acusado possui diversos antecedentes criminais como latrocínio, furto arrombamento, furto simples, rouba pedestre, tráfico de entorpecentes e suspeito de estupro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti